Para apresentar mais um programa Espaço da Mulher E ninguém melhor do que ela, conhecedora do assunto, minha amiga Elane Esteticista Para falar sobre os procedimentos de estética E hoje vamos falar sobre peeling Elane, o que é o peeling? Oi meus amores, hoje nós vamos falar sobre o peeling Como eu havia prometido Ele é um tratamento estético Que ele faz com uma renovação celular Ele regenera todos os tecidos de uma forma natural E faz com que a pele seja renovada O peeling nada mais é que uma esfoliação bem abrasiva Para fazer com que esses tecidos regenerem E nasce um tecido novo, uma pele nova Então esse é o peeling Agora diga quais as indicações para se fazer o peeling Então para que é indicado o peeling? O peeling é indicado para melasmas Manchas de pele, aquelas manchas que ocorrem na gravidez As manchas que ocorrem na exposição do sol As manchas que ocorrem quando acontece a acne No tratamento da acne No tratamento de linhas de expressões No tratamento de rugas Como ela regenera os tecidos Ela é boa para todo esse tipo de tratamento Diga para nós, seu ouvinte Quais são os tipos de peeling que são feitos? Nós temos três tipos de peeling O peeling físico, o peeling químico e o peeling mecânico O peeling físico é feito com produtos Aqueles peeling que é uma esfoliação bem abrasiva Que tem vários tipos de produtos E hoje é uma demanda muito grande de produtos que fazem peeling O peeling físico é esse tipo O peeling mecânico é o peeling feito com aparelhos E hoje também temos vários tipos de aparelhos O peeling de diamante, o peeling de cristal O peeling ultrassônico, temos laser Então assim, temos vários tipos de peeling mecânico E temos o peeling químico Que também temos vários tipos Porque o peeling químico é feito com ácido E hoje nós temos todo tipo de ácido Para todo tipo de pele Então o peeling hoje pode ser feito em qualquer época do ano Desde que não seja o peeling químico O peeling químico não pode ser feito em qualquer época do ano Apenas no inverno Mesmo que algumas pessoas façam o peeling químico No verão eu não indico Eu particularmente não faço peeling químico no verão Apenas agora no inverno E daqui a pouco nós vamos parar de tratar o peeling químico Que nós já vamos entrar na primavera Mas nós temos outros tipos de peeling Que podemos fazer durante o ano todo O peeling Nós temos vários tipos de peeling E para iniciar nós vamos começar com a higienização da pele Primeiro higienizamos a pele Pode ser com saponete de limpeza Pode ser com um deite de limpeza O produto que a esteticista achar melhor para cada tipo de pele Nós vamos fazer um peeling físico É um peeling para abrir os poros Para higienizar Esse peeling também pode ser feito Com vários tipos de produto Vários tipos de peeling De acordo com a pele do cliente Vai Agora nós vamos fazer um peeling E esse peeling é muito famoso Que é o peeling de diamante Ele faz uma sucção na pele E ao mesmo tempo Ele faz um peeling abrasivo E quem tem problema de acne Linhas de expressões Acne Mocha de pele Agora nós vamos fazer um peeling químico Esse peeling é feito com ácido glicólico Um sabonete de ácido glicólico Ele é ótimo para pele madura Tem aquelas linhas de expressões bem expressivas Pé de manchada Para finalizar o programa Quais as suas recomendações Para que seja feito o peeling? Então Como eu já falei O peeling pode ser feito em qualquer época do ano Mas eu sempre indico Para as pessoas fazerem com pessoas Que sejam habilitadas e formadas Porque o peeling Ao invés de ajudar Às vezes vai agravar o problema Porque as pessoas que não conhecem O tipo de produto que está usando O tipo de pele que está sendo tratada Pode ocorrer que aconteça o efeito rebote Várias pessoas chegam aqui com esse tipo de problema Poxa Elônia Eu fiz um tratamento E aí aconteceu da mancha voltar Isso acontece Acontece porque não foi feito da forma correta E o que é primordial em qualquer filme O uso do protetor solar Sempre Em qualquer época do ano Em qualquer hora Até a luz É que estamos expostos A raios Então Tem que haver o uso do protetor solar 24 horas Praticamente Eu sempre falo Então A minha indicação para vocês é essa Que vocês façam o peeling Na forma correta Com o profissional correto E tudo vai dar certo E tudo vai dar certo